11 meses Aí pessoal, nós estamos aqui no Ayrton Sena 2 Vamos clarecer para a população como é simples e fácil de explicar Nós vereadores não temos poder de executar nada Só que é importante, me sinto honrado Porque desde 2013, inclusive, está aqui Eu não vou dizer uma coisa que eu não faço, entendeu? Está aqui a prova, entendeu? Desde 2013, que a gente vem empenhado e preocupado com a situação de alguns bairros Por exemplo, Ayrton Sena 1 e 2 A minha preocupação, desde quando eu entrei, era a questão das ligações de água Seria contemplado? Não seria contemplado? Foi atendido Ayrton Sena 1 à parte Ayrton Sena 2 não foi atendido E naquela época, a prefeitura pleiteou com a Norte Energia A cavação de alguns poços, né? Cavado pelo Poços Brasil, pago pela Norte Energia E a prefeitura que liderou as localidades E eu, este vereador, como já tinha conhecimento da causa E sabia onde ela exclamou, onde estavam os problemas Eu, junto com o secretário na época de infraestrutura, Raineri Eu fui com ele e apresentei Raineri, eu vou ajudar apresentando alguns pontos que eram necessários Por exemplo, Ayrton Sena 2, era necessário que cavasse um poço lá Porque lá é alto, talvez não dê a gravidade da água do Santa Ana Atendeu Ayrton Sena 2 E foi dito e feito A água do Ayrton Sena 1, que é atendida pelo Santa Ana Não consegue atender aqui a parte alta do Ayrton Sena 2 Foi cavado um poço na época Esse poço demorou para apontar para funcionar E o que aconteceu? Perdeu o poço Continuamos a luta, cobrando, inclusive também no pleito de 2016 O vereador Assis Cunha também entrou na causa E juntos, cobrando que realmente revitalizasse Que retornasse esse trabalho que era necessário e importante Que no Ayrton Sena 2 fizesse uma estação de água Com água tratada para atender a demanda dos moradores E foi feito reuniões Eu particularmente me sinto muito honrado Sempre tive presente aqui no Ayrton Sena 1 e 2 Na época era o vereador João Arthur E nós juntos estávamos somando E depois de 2016 o vereador Assis Cunha também Junto conosco para ir ter ano, cobrando Porque todos os vereadores têm o mesmo poder O poder de cobrar, de apresentar, de sugerir, de ouvir a população E este vereador se sente honrado Está aqui a estação, vamos dizer, praticamente quase pronta Após a conclusão, com certeza vai ser inaugurada E vai ter feito as ligações de água para os moradores do Ayrton Sena 2 E a gente espera que isso aí seja de um trabalho transparente Que atenda a demanda dos moradores Então é isso aí pessoal, o vereador no seu bairro, o vereador Ayrton Sena 2 Apresentando e mostrando para vocês a luta de um vereador Que não é fácil, a gente cobra, a gente não tem poder de executar Várias e várias vezes reunidos com a Norte Energia Sempre apresentei essa demanda, sempre cobrei E graças a Deus a Norte Energia conscientizou Junto com a Prefeitura, sincronizado Inclusive o terreno, esse terreno aqui Foi escolhido junto com o proprietário do loteador Que era o nosso Zé Maranhão, bacana Que aí liberou o terreno, está confirmado o terreno E autorizou para a gente fazer Então é isso aí pessoal, o vereador no seu bairro O vereador Ayrton Sena 2 Falando, prestando conta com a sociedade Obrigado